Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Bom, eu estou aqui numa PVP, dá para perceber já o pessoal se arrumando. Eu estou no Chaya Easy, lembrando disso, que é um servidor brasileiro, totalmente PVP por enquanto. E eu achei super bacana esse Chaya. Enfim, como eu fiquei de falar para vocês, do vídeo passado para esse, que eu ia arrumar minhas skills, né? Que eu ia arrumar aqui os meus itens e tudo mais, e que eu ia falar para quem joga Ion qual que é a diferença ou não. O que é similar um item com o outro aqui, né? Então, assim pessoal, se você joga Ion e você teve o interesse do jogo, eu vou explicar o que é o que, tá bom? Então, aqui eu estou com os itens todos limpos, não coloquei nada, nada de nada, nada mesmo. Só tem os itens. E esse cachorrinho mó louco aqui, que eu adorei, parece uma máscara. Bom, assim, no Ion, nós temos as monastones, certo? A gente tem monastone de HP, a gente tem monastone de... vou falar das melhores, ó. MP, Evasion, e lá vai. A gente tem, lógico, eu estava brincando, essas não são as melhores. A gente tem lá as monastones de Magic Boost, Magic Acura-se e por aí vai, Crit Strike. Aqui a gente tem os Laps, tá? Então, monastone no Ion, Laps no Shaya, ok? Shaya é por volta dos Laps. Então, os Laps é o que vão ocupar esse espacinho, esses quadrinhos que ficam aí embaixo do item. Então, ó, pra você pôr... eu vou colocar o que dá velocidade de movimento, ou seja, pra gente lá no Ion seria usar um scroll de correr. Mas eu vou dar exemplo disso e de outra coisa. Aqui, pra você ter um status maior pra correr, você usa o lápis sônico, tá? Então, tipo, você vai clicar com o direito, vai abrir essa janelinha, você vai pegar o item, colocar aqui, e aí você vai colocar lá o seu sônico, certo? E assim com todos os lápis, ok? Ah, e lembrando que você tem que usar um item aqui, que é esse daqui, o martelo de conexão divino, pra que você consiga colocar, sabe, sem quebrar. Então, é o mesmo negócio no Ion que a gente tem que colocar Ômega e Greater Suplement, nesse caso. Mesmo que eu esteja falando de Manastone, entende? Ou até mesmo com a Manastone. É, verdade. Com a Manastone também. Se você quer que tenha mais chance, você usa Greater Suplement ou outras coceitas massas. Enfim. É isso. Então, tipo aqui, eu vou colocar o Sonic, que é pra correr mais. Então, eu tenho que usar 50. Não, não é 50. Eu vou usar ele. E vocês vão ver se o item vai entrar aqui ou não. O lápis, no caso. Tá? Aí aqui, vai te dar um aviso que o índice de ligação aumenta com o uso de itens acoplados. Blá, 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 blá. Outra coisa que ajuda muito é isso aqui, ó. Essa blá. Quanto maior ela estiver, mais possibilidade. Que é o que tá falando aqui também, ó. Benção da Deusa. Então, aqui é que vai aumentando tudo. Com esse pouquinho aqui, ele aumenta mais o HP, SP, vai ajudando. Mas, em relação a itens, tanto que no servidor NA, quando vai fazer isso, o pessoal opta pela Blast cheia, estourando, porque, né, tinha que ser mais fácil. Mas aqui eu vou tentar e vamos ver. Aí, ó. Deu certo. Então, eu coloquei aqui o Sônico. Lembrando que o Sônico, ele é pra correr, ó. Já faz até um efeito meio azulado em volta do chá. Bom, então, esse é um doce. O que tem que prestar atenção no Chaya, e eu tô falando mais aqui, é do Chaya Easy. Tá? Então, o que tem que lembrar mais, é os tipos de... Pro Wyan seria monastones, mas aqui são os tipos de lápis. Então, aqui você tem que ler pra onde que você pode pôr. Então, tipo assim, esse aqui tá escrito que você põe nos sapatos. Ok? Enquanto esse tá escrito que você põe nas armas. Então, você tem que seguir isso pra você saber. Você não vai pegar qualquer um e sair pondo, tá? Então, por exemplo, o da arma. Abriu aqui, pra você conectar o lápis. Então, eu vou fazer a mesma coisa aqui no Wyan, quando eu vou colocar monastone. De novo. Então, eu vou lá, vou colocar a minha arma, tá? Aí, depois, eu vou lá, eu vou colocar o lápis veloz. Pronto. Aqui. Tá? E, lógico, vou colocar o meu suposto greater suplement ou aquele outro item que eu esqueci o nome. Que dá 100% de chance. Ah, enfim. É isso. Então, aqui é esse martelo de conexão. Então, vamos lá. O recadinho de novo, por causa da bless baixa. Me disseram em comentários que aqui tem mais darks do que lights. Então, eu imagino que o próximo vídeo que eu faço, eu faço no lado dark. Mas eu não conheço absolutamente nada de dark. Nada. Então, aí vou estar mais nube do que qualquer outra coisa. Já estou aqui, imagina, do outro lado. Mas, é pra se divertir, né? Então, vamos lá. Ok. Sorte. Tá bom. Fiz isso. Certo? Então, coloquei velocidade na minha ar. Beleza. Aí você fala assim, nossa, mas... É isso? Aí, os outros slots. Vamos lá. Música E aí Música Música Tchau, tchau.